De volta com o Gazeta Entrevista, conosco aqui o Tiago Cabral, que integra a direção da Associação de Jovens Empreendedores do Acre. Tem alguns assuntos aqui que a gente vai tocar com ele, mas eu quero começar, Tiago, com um assunto que tem despertado muita polêmica. O aplicativo Uber, aquele que oferece serviços de transporte de passageiros e que tudo indica que vai funcionar em Rio Branco. Pelo menos eu já vi propaganda de que começa a funcionar amanhã. É isso mesmo? Você tem essa confirmação também? Bom, o que a gente está vendo e ouvindo é essa notícia que vai chegar, né? Eu tive na Câmara agora, segunda-feira, a convite do meu amigo Emerson Jarud e lá foi debatido com os taxistas e os sindicatos. Foi uma conversa muito bem esplanada. Por que eu chamei o Tiago? Porque a Associação é uma instituição que tem se posicionado publicamente a respeito de vários temas importantes e eles também têm alguns entusiastas do Uber lá dentro. Ele foi para a audiência pública. Sim, mas continue. A audiência teve os dois lados da questão. Sim, teve o que a gente analisou bem os custos hoje que é um taxista, né? Eles pagam muitos impostos, placa, mas também tem a sua devida forma competitiva, vamos dizer assim. O que o povo hoje está pensando, está imaginando, é por que eu pago tão caro hoje o táxi aqui? Isso a gente ouviu deles. Tarifa disso, disso, imposto disso, imposto disso. Pois é, eu já dei a seguinte opinião, quero ver se você concorda ou não. O pressuposto é equivocado, não é o Uber que tem que pagar imposto, é taxista que tem que deixar de pagar imposto. Exatamente isso. Foi esse meu posicionamento, meu posicionamento pessoal, não como associação, tá? Eu dei meu posicionamento como pessoa física lá, jurídica, eu falei, gente, olha só, nós temos que analisar, sabe o quê? Olha que legal. Se vai haver Uber, vai haver queda de produtividade. Fato. Então, por que que não começa a analisar como que vai ser esse uso desse carro, que vai estar parado? E o que eu botei ontem e deixo aqui bem claro, foi a questão seguinte, eu gostaria de saber hoje quanto que uma prefeitura e a própria Câmara Municipal gastam com locação de carros e combustíveis para os seus cenários. Pois é, o universo é muito amplo e tem outra questão, não vai deixar de se arrecadar no município porque outros serviços vão surgir, quer dizer, vai pagar imposto em função desse serviço. Não, e o Rogério, olha, eu sou, minha conta do Uber é de janeiro de 2016, tá lá no aplicativo. E ultimamente fui para São Paulo, o Uber tá mais caro, mas por que que tá mais caro? Por causa da modalidade que eles vão se alinhando, entendeu? Ontem o que nós ouvimos foi o seguinte, a gente é forma ilegal, não, não é ilegal, o Uber não é ilegal, como alguns vereadores citaram ontem que eu vi, que eu presenciei. O desconhecimento é muito grande. Exatamente, não é ilegal. O que eu bati informa o seguinte, por que que tá sendo então criado um aplicativo pelos taxistas? Pois eles estão criando esse aplicativo. Estão criando um aplicativo para eles, como a minha área de, a minha empresa faz aplicativos, eles me procuraram também para ver como é que eu posso ajudar, vou fazer questão de ajudar eles sempre, mas sempre fica aquela questão, como que vai ser a forma de pagamento? Vai ser a mesma coisa para uma plataforma, ele vai cair numa conta e vai ser repassado para o taxista. Sim. Então, assim, eu acredito que o Uber tem que vir, tem que vir para a melhoria que nós vamos ter aqui dentro. Eu acho um ponto positivo, essa conversa, esse diálogo. Aí a Câmara acertou, na minha opinião, em fazer essa audiência por. Claro, não, foi o autor dessa premissa, foi o Duarte, a Câmara ouviu, acho que isso é o posicionamento que é, esse é, eu acho que é, na minha visão, a Câmara tem que ter esse posicionamento, tanto legislativo, como governo, tem que ouvir a população, tem que ouvir todos para saber o que está acontecendo. Nós fizemos uma pesquisa no Facebook, até falei ontem lá, que 99% das pessoas que foram a favor ou contra o Uber, foram a favor, 1% contra. Bom, vamos dizer que nós, vamos dizer não, nós temos um número de 6.700 respostas ali, 6.700 pessoas, 99% a favor. Dá para tirar alguma conclusão, não é um método científico, mas mostra muita coisa. Mostra muita coisa, então assim, vamos ouvir, vamos ouvir as partes, quando, e nosso medo, foi o que eu falei ontem lá, também é o seguinte, a gente tem que evitar a violência, sabe, Rogério? Como eu falei ontem lá para o Esperidião, Esperidião, você sabia que tem grupo de carona para Brasileia, Epitácea Holândia, Sena Madureira? É, isso já acontece, o transporte individual ou coletivo de passageiros de forma, assim, informal, ele já acontece. O que é que me impede de contratar um parente meu para me deixar em algum lugar? Dar o dinheiro da gasolina, a manutenção do carro? Quer dizer, não adianta fechar os olhos para a realidade. Não, tem que, aí o nosso posicionamento é esse. Qual é a mudança e como que nós podemos ajudar? Porque criticar também é muito fácil. Ah, não, vamos, mas o que que nós podemos ajudar? Eu, como a minha empresa que faz esse tipo de aplicativo, esse tipo de serviço, foi lá e se propôs, gente, peraí, vocês querem estudar de uma forma legal, ver uma viabilidade, eu não vou cobrar nada. Eu falei isso, deixei bem claro, deixando, eu quero ajudar esse pessoal. Tiago, mas vamos adiante na discussão porque a associação representa um papel importante nessa nova geração de empreendedores. Isso. E vocês estão aí tentando melhorar o desempenho das empresas no Acre. Como é que vocês estão encarando esse desafio? Não é fácil, né? É, é muito competitivo, né, Rogério? A gente tem uma análise macro, né, da situação. Então, os associados hoje, nós estamos junto da Assisa, então nós conhecemos tanto, entre aspas, os dinossauros, comerciantes de dinossauros, a gente até brinca, como os atuais, né? E os atuais estão tentando fazer sua colocação de mercado. Mas a forma como as pessoas faziam antigamente mudou muito. Hoje o mundo é outro, né? Outro, até minha própria empresa hoje, que vende produtos pela internet, aqui do Acre pela internet, ela passa a ser desconhecida porque as pessoas aqui não consomem o produto acriano. Agora lá fora vende bastante. Mas porque falta competitividade aqui, né? Exatamente. E nós estamos falando da farinha, entendeu? Nós estamos falando dos artesanatos do Acre, que é riquíssimo, sabe? Pulseiras, colares, então produtos com a madeira... Como fazer para inserir esse produto no mercado? Exatamente, então, é isso que é a nossa batalha durante o dia. Nosso mercado hoje, por exemplo, hoje um supermercado, é até engraçado, né? As redes conhecem quem está indo lá comprar. O meu caso, ele é digital, mas eu conheço muito mais do que essa pessoa que está indo no mercado. Porque todas as informações hoje estão digital. Você pode ver a sua conta do Google. É verdade. Outra coisa, como é que vocês analisam a incidência de impostos? Esse comércio eletrônico, eu essa semana fui retirar um produto nos Correios e a Receita Estadual queria cobrar imposto. Quer dizer, um produto artesanal de uso pessoal. Sabe, quem não tem informação acaba... É, assim, o Estado é a Secretaria da Fazenda. Então, assim, a minha briga, principalmente com, não é pessoal, empresarial, é conhecimento. Vamos capacitar as pessoas que estão lá. Essa lei da internet, ela é nova. Mas hoje o mercado, hoje o e-commerce registrou um número de 2016, houve 40 bilhões de reais, houve transação pelo e-commerce. 40 bilhões de reais. É muita coisa. É muito dinheiro. As pessoas estão comprando mais pela internet. E as nossas leis, tanto estaduais como federais, elas não estão enxergando isso, essa movimentação. Pois é, não adianta brigar com os fatos, né? Eu não sou contra que se cobre impostos. Também não. Mas tem que equacionar. Porque você vai pagar duas vezes, por exemplo. É, e ainda mais aqui que nós sofremos tanto com a questão do imposto e o frete. Você pode ver, se você entrar em qualquer plataforma hoje... O frete mais caro... Mais caro do Brasil é para cá. Para a região norte. Região norte. Porque as plataformas hoje têm parcerias com o Correios. Agora que está começando a vir a questão das transportadoras, as outras linhas de transportes. Que está começando a baixar, mas é... Tem que ter um curso para isso, viu, Tiago? Vocês estão pensando em fazer curso nessa área? É, hoje, hoje, nossa diretoria... Hoje, que o presidente é o Ramon Guedes, né? Junto com o João Paulo, que é o vice-presidente. Eles estão trazendo agora, em julho, um curso de Leader Coach. Mas é um Leader Coach levado para, diretamente, para o nosso mercado. Hoje, para conhecer bem, não só a estrutura gerencial, mas sim conhecer você como empresário. Porque hoje, você pode ver, Rogério, existe muito empreendedores de palco. Hoje, o que mais fala é empreendedorismo. Empreendedorismo, você tem que filtrar muitas coisas. Se você abrir sua internet e botar lá empreendedorismo, aparecem milhões de pessoas. Então, nós estamos cuidando muito com isso. Antes de falar sobre que nós estamos trabalhando com empreendedorismo, nós queremos trabalhar com a educação empreendedora. A coisa mais difícil que tem é ensinar uma pessoa que ela não pode gastar mais do que ganha. Uma coisa básica. Esse é o problema. Agora, você imagina, Rogério, dentro de uma empresa, uma pessoa começa agora, começa a ter um faturamento, sabe que tem que pagar os impostos e as contas. Mas como é que ele não vai misturar as suas contas pessoais com a conta da empresa? E outra coisa, calcular os custos também não é fácil. Tem que ter gente, contador, administrador. A gente está trabalhando muito com métodos novos, sabe, Rogério? Nós estamos trabalhando com o Business Model Canvas, que é o plano de negócio personalizado. Nós estamos trabalhando com indicadores de prestação. Indicadores é fantástico. É onde a pessoa sabe onde está errando e como vai mudar isso aí. Você não pode mais fazer aquela cultura de padaria, né? Compra por 10, vende por 20 e está resolvido. É, esse é o grande problema do empresariado e, em geral, acriano. Eu já tive essa culpa, sabe, de achar que estou comprando em São Paulo. Por 50 eu vou vender a 100. Daí depois vem todos os impostos, cadê minha mágica? Logística, transporte. Tudo, 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 tudo isso. O tempo é curto para esse assunto. A gente volta outras vezes. Tiago, obrigado pela vida. Obrigado a vocês. E assim a gente faz o intervalo. Daqui a pouco volta com o Gazeta Entrevista. Até já. Tchau. 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 Tchau.